Respeito o flow, morra! Aí, ó! Olá, bem-vindos ao canal Papo Bravo! Não esqueça de conferir os links na descrição pra ficar por dentro do conteúdo na íntegra. E também de seus canais oficiais. Lembrando que soltamos até 5 vídeos todos os dias, hein? Então ative as notificações, que com certeza você vai se interessar por pelo menos um deles. Qualquer dúvida ou sugestão, pode comentar aí embaixo, tá? Tchau! Tchau! Você é grower ou shower, monarque? Cara, eu sou o smoker. Qual que foi a pergunta? Você é grower ou shower? Eu não sei o que é. Eu também não sei o que porra é. Esse é um termo que meus amigos que jogam código comigo me ensinaram. Aliás, um abraço pra galera do Graças a Deus aí. Tamo juntos todo mundo. O grower é quando o seu... Eu posso estar falando... Me falaram, eu não sei de nada que eu falo assim muito bem. Mas o grower é quando o seu pau aumenta, tipo, 3 vezes até o tamanho dele mole. E o shower é quando, tipo, meio que já é esse bagulho aí mesmo. Não, meu é o grower então. Aquele pau que já tá lá, tipo... Ele só vai ficar ali... Ah, mas tem isso? Eu sabia que tinha o shower, mano. Eu sabia que tinha isso. Eu também não. Caralho! Eu não sei se tem. Me falaram. Posso estar espalhando fake news aqui. Não, mas é foda, porque assim, o grower... Ele, quando ele vai mandar nude, o nude dele tem que ser com pau duro. É. Porque senão é foda. Né? É, eu vi inclusive você falando isso na entrevista com o Scalab lá. Pois é. É, mas é mais ou menos. Pau mole é um negócio complicado, né? Tipo... Não é uma coisa legal. É, não, não é. Ainda mais no frio, cara. Não é uma coisa legal. No frio é triste, moleque. Parece um... E você falou que você tem um tesão no sol nascendo, né? Cara, eu... Não é tesão. É uma situação... Você fica de pau duro. Que eu fico de pau duro. Cara, você já parou pra pensar que você pode ter uma condição de ser planeta sexual? Mas o sol é uma estrela. Ih, caralho! Mas... Tá, astro celeste sexual. Porque... Eu vi no episódio... Não, mas eu não sinto tesão. Eu só fico de pau duro. Cara, às vezes você só nunca analisou esse sentimento. Às vezes era tesão. Mas é muito louco porque é infalível até hoje. É que eu não acordo cedo mais, tá ligado? Eu vi no episódio do Rick e Morty, o seu Igor. Que o Rick, ele tem uma tara por planeta. Você chegou a ver esse episódio? Eu disse não. Que ele transou com o planeta e ele engravidou o planeta. E o planeta teve uma porrada de filho. E aí tipo... A galera fica... Mano, como você engravidou um planeta? E aí no pós-créditos aparece ele vendo revista pornô de planeta. Tipo... Saturno assim... Oh... Legal esse corte, né? Lembrando que soltamos até 5 cortes por dia. Dá uma olhadinha se você gosta desses dois que estão aparecendo aí na sua tela. Fora que você também pode entrar direto no nosso canal. Assim terá muitas outras opções. Tem também os cortes oficiais na descrição. Bom, é isso. Amanhã tem mais vídeo pra vocês. Ative as notificações pra receber. Sua inscrição também ajuda muito. Beijo! Tchau! Tchau!